Abrindo o ovo dos Tichinosauros, vai lá, craquela, craquela, isso, craquela com a faca, craquela, craquela Mano, tem craquela, craquela pra tirar a tampa, mano, é o ovo dos Tichinosauros Vai lá, agora com a pontinha da faca, vai puxando a tampa, isso, vai puxando Ó, tá caindo, a clara tá escorrendo, bota um prato, bota um prato, por favor, bota um... Aí, nossa, muito inteligente, botou um prato, vai, vai, abre a tampa, abre a tampa, eu quero ver, mano Ovo dos Tichinosauros, galera, manda muito emoji Tichinosauros nesse vídeo, vai Abre, 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 eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Mano, velho, quanta clara e quanta gema Mano, isso sustenta uma família por uma semana Caraca, velho, não, mano, não vai espejar não Tá espejando, tá espejando, meu Deus